Criamos com muito carinho, com muito amor, estivemos preparando todo este tempo ali no Paraguai para apresentar-lhes o dia de hoje. Crê Arte, a arte de criar para melhorar o mundo. Esta é uma das propostas desta oficina aqui do 17º Congresso Internacional de Educação da LBV. Vocês estão vendo que eu estou aqui num painel e ele foi feito com caixa de ovo. Se você ver aqui nos detalhes, muito bem produzido pela equipe que está aqui ministrando esta oficina, o pessoal do Paraguai, o pessoal está destacando que nem a língua está impossibilitando que eles sejam compreendidos e está todo mundo aqui compartilhando o conhecimento. Eu vou conversar aqui com a Dayana, que também já postou tudo o que está acontecendo aqui nas suas redes sociais. A gente estava acompanhando, você está vendo aí nas imagens. Tudo bem, Dayana? Tudo bem. O que você está fazendo neste momento? A gente vai montar este tigre aqui com material reciclado, tampinha de garrafa, aquele rolinho do papel higiênico, que pode ser utilizado como um fantoche. Também. Você é a primeira vez que vem no Congresso de Educação? Não. Já é, acho que é o quarto ou quinto ano já. E o que te mobiliza a vir todo ano e que te traz até aqui? A gente aprende muitas coisas novas que a gente consegue levar para a sala de aula. Eu, que sou da parte de ciências e meio ambiente, então várias ideias daqui a gente consegue trazer. Então é uma troca. Tanto eles aprendem com a gente, como a gente com eles. E nas redes sociais a hashtag EducaçãoLBV está bombando. Tá, tá bombando. E é bom que incentiva outras pessoas a virem conhecer o trabalho daqui do Instituto. Então tá bom. Boa oficina para você, bom processo criativo para todos da mesa. E a gente continua aqui acompanhando tudo o que está acontecendo nas oficinas. Ao meu lado é Cintia Sousa. Ela é diretora da Escola da LBV do Paraguai. Está aqui compartilhando. Ela é que está ministrando essa oficina aqui para todas as pessoas. Como está sendo a experiência de trazer um pouco da cultura do Paraguai, dos projetos que estão sendo empreendidos lá para os brasileiros e para os estrangeiros que também estão na sua oficina, Cintia. Bom, a experiência é muito boa. Já estão vendo, as pessoas estão respondendo muito bem ao trabalho que estamos realizando. Neste taller se chama CREARTE, o arte de criar para melhorar o mundo. E quisimos compartilhar as experiências de trabalho que realizamos lá. Já que lá também trabalhamos com famílias de escasos recursos. E justamente uma forma de que eles possam também ganhar um ingresso extra é através do trabalho com reciclados. Bom, a gente ficaria aqui a tarde inteira jogando badminton. Eu estou aqui com o Evandro, ele é oficineiro desta oficina que se chama Esporte é Vida Reciclar. Também eu gostaria que você falasse por que trazer o badminton, unir a reciclagem aqui para o Congresso de Educação. O esporte é uma ferramenta muito importante na vida das crianças. Quando atrelado à questão da sustentabilidade, ela tem o poder de amplificar as coisas. E essa é a nossa proposta, usar o esporte como ferramenta para chegarmos a uma atitude sustentável. O badminton possibilita isso, justamente por conta da construção das petecas. As petecas vão ficar maravilhosas, construídas por todos. O pessoal que está construindo aqui, né? Exatamente. São professores, são estudantes. O Júlio está mostrando aí nas imagens. Eles estão usando qual material? Garrafas PET. São garrafas que seriam jogadas e nós damos uma ressignificação a essas garrafas. E o pessoal lá de Aracaju, Sergipe, as crianças atendidas pela Legião da Boa Vontade, aprendem também o badminton, como é feito esse trabalho lá, Evandro? As crianças adoram, né? É um esporte que dá prazer, um esporte que dá satisfação, fácil de jogar, né? Basta duas raquetes e uma peteca, a criança já está jogando, se divertindo. Isso é muito bom para eles. Neste momento, nós estamos em outra oficina. Ela se chama Danças Circulares. A oficineira está propondo uma dinâmica de apresentação e eu também vou fazer aqui com a Sheila, que veio do Rio de Janeiro. Aqui do meu lado, a Thaís, ela é de Franca. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, graças a Deus. Ah, no meio de uma dinâmica. Sim, tá bem divertido. Você faz o que na LBV de Franca? Eu sou educadora musical. O que você está achando dessa oficina Dança Circulares? Muito divertido, porque tem muita relação com o que eu apresento para as crianças. Vamos lá. A gente continuou aqui na oficina. Primeira vez no Congresso de Educação. Sim, primeira vez. O que você está achando? Maravilhoso. Fantástico. Uma experiência maravilhosa. E como você vai voltar para a Franca depois dessa experiência? Vejo experiências para poder passar para as crianças. E o que você acha desse Congresso Internacional de Educação da LBV, essa iniciativa que anualmente reúne educadores de todo o mundo? Eu acho que amplia o universo de muitos educadores. E isso é fantástico, principalmente para as crianças. E amanhã tem mais. Graças a Deus. Vou aproveitar mais. E amanhã tem mais.